Você consegue dar uma dica rapidinha para quem está assistindo a gente que quer se tornar um bilionário amanhã? Amanhã? É, não dá? Bom, pergunte-se, o que você vai fazer quando tiver um bilhão? Se a resposta for, vou pôr os pés para cima e relaxar, provavelmente você não se tornará um bilionário. A grande parte dos bilionários seguem trabalhando, eles não o fazem por dinheiro, é alguma coisa a mais.